Música Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo tá maravilhosamente bem Depois de meses esperando pra saber a real identidade de Kachinkoji O capítulo 47 de Boruto revelou pra gente Se você ainda não leu, leia Se você já leu, vem comigo que tem coisa pra gente comentar Primeira coisa a gente já começa ali com o amado Explicando mais ainda sobre o que ele tinha terminado no capítulo passado Que era como matar de fato o Otsutsuki Nós temos a continuação da batalha e toda a explicação E de repente parece que tudo é um plano do próprio Ishiki Que ele está usando isso porque nossa, vai reviver o Otsutsuki E aí vai ter só um receptáculo que vai ser o Kawaki De repente a gente não vai conseguir mais impedir o Kawaki Porque ele vai estar extremamente poderoso Então determinado momento dava a entender que o amado estava traindo eles Que na verdade ele só foi ali por causa do Kawaki E eu cheguei nisso e falei, caralho, não é possível Que o maluco foi filho da puta a esse ponto De ir lá, fazer, enganar toda a galera pra achar que ele estava querendo o bem do Kawaki Quando na verdade ele quer que aconteça algo com o Jigen Porque assim o Kawaki vai ser o único receptáculo E eles não vão conseguir impedi-lo Só que aí depois é revelado que não, que na verdade esse era o plano dele Mas não dessa forma Ele queria sim que o Jigen voltasse a vida como o Ishiki Porque aí não teriam mais receptáculos Conforme ele explicou neste capítulo Esse processo de Otsutsuki-ficação Como é que ele fala aqui? Otsutsuki-ficação Tipo terra-formação Enfim, transformar um ser humano em Otsutsuki Esse processo só pode ser feito por uma pessoa E o mecanismo de defesa do Otsutsuki é exatamente esse Ele pode ter 500 receptáculos Uma vez que um desses receptáculos reviveu Todos os outros 499 deixam de serem receptáculos E quando, mesmo no corpo fraco do Jigen O Ishiki teve que voltar à ativa Caso ele não fizesse isso Ele ia morrer Então foi meio que o mecanismo de defesa dele Falar assim, ó Pra eu não morrer aqui eu vou voltar à vida O Kawaki acabou deixando de ser o receptáculo A gente sabe que em algum momento ele vai voltar a ser o receptáculo Visto que no primeiro capítulo do mangá A gente viu que ele ainda está com o Karma O ponto que fica agora é Como ele vai voltar a ser o receptáculo A gente sabe que atualmente o Kawaki como receptáculo Ele não está 100% pronto, né? O Otsutsuki.har ainda não descompactou totalmente Estava em processo de descompactação Já no Jigen essa descompactação já estava mais avançada Por isso que o Ishiki conseguiu voltar Do jeito que ele voltou com o olho parecendo uma bola de basquete Só que o que dá a entender É que em algum momento quando o Karma voltar pro Kawaki O Karma já vai voltar num processo além do que ele estava quando ele saiu Então hoje ele não conseguiria reencarnar o Ishiki Porque ele não estava completamente descompactado Quando ele voltar com o Karma já vai estar um pouco mais descompactado Do que está atualmente E a gente tem também ali o Kawaki e o Boruto indo pra cima Porque achavam, né? Que o Amado estava tramando contra o Kawaki Cara, achei muito da hora O Kawaki vai pra cima tipo Ah, vou cortar você E de repente só puxa a espadinha que é Fufu Tenta aí, baixa a bola aí, amigão Que a gente está conversando aqui Aqui é papo de gente grande Você fica na soyou, moleque insolente E a parte que mais importa deste capítulo A parte que foi discussão por muito tempo Muitas hipóteses Tem até um vídeo de perguntas e respostas Que eu gravei, acho que tem uns dias Que eu vou postar ele amanhã Que fizeram uma pergunta sobre isso Eu vou deixar a minha resposta Mas eu vou gravar um trecho pra adicionar lá Pra ficar claro que aquele trecho foi gravado Antes do capítulo 47 de Boruto Porque, cara O Jigen virou Whisky De fato, virou Whisky Tem toda aquela postura dele do tipo Nossa, agora eu sou Whisky Aqui eu estou poderoso Um olho, aparentemente, tem o Biakugan Outro, tem uma bola de basquete Que nem eu falei, ele é desenhada A gente não sabe que poder ocular é esse Que ele tem no olho direito, né Porque não foi mostrado nada parecido Não sei A gente não sabe se é um poder novo Ou se vai ter uma relação Com um dos poderes do Sharingan Taos Agora O fato dele começar a encolher tudo ali Encolher o sapo e tirar a transmissão Nessa hora que isso aconteceu Eu já falei Eita, cara O Kachinkoji foi pro saco Vai morrer A gente não vai descobrir A identidade dele Só que não Quem não vai descobrir É o Naruto Porque o Naruto está do tipo Meu, eu não sei o que acontece Eu não sei porque eu estou tão preocupado com esse cara Eu nem conheço esse maluco mascarado Por que eu estou tão preocupado com ele assim? E aí, pautado em algo que foi dito no próprio mangá Whisky Que ele consegue encolher tudo Menos pessoas Ele consegue se encolher Mas não consegue encolher as outras pessoas Entretanto, a máscara do Kachinkoji é um objeto Ele consegue fazer com que essa máscara se encolha Tanto é que ele fez a máscara se encolher E a máscara acabou quebrando e revelando pra gente a identidade dele E cara, na hora que ele está ali Que ele está caindo A máscara está caindo E o Whisky está falando Amado teve que agarrar-se a isso Ao poderoso destino daquele homem Mostrando o Jiraya Eu já falei Mano, aquelas hipóteses de que ele é um filho do Jiraya Ou que ele é um clã do Jiraya Começam a ganhar força agora É isso É filho ou é clone? Eu aposto em clone Mas vamos lá Vai que é filho E aí depois revela que era clone Conforme a gente estava imaginando desde o começo Que tinham essas três possibilidades De ser o próprio Jiraya Que pra mim sempre foi a possibilidade Mais fora de questão Porque eu acho que O peso da morte do Jiraya Na evolução do Naruto Foi muito importante Por isso eu não queria que ele voltasse à vida O filho do Jiraya Que seria extremamente interessante E o próprio clone do Jiraya Quando ele fez o Sapos Quando ele fez o Rasengan A possibilidade de ser um filho E um clone aumentaram mais ainda Principalmente de ser um filho Que teria aprendido com seu pai Mas o clone também faria sentido Por quê? Porque meu, o Jigen Ele tinha ali o contato Tinha dinheiro Tinha tudo E o Amado também Tinha as pesquisas Ele poderia muito bem Fazer um clone E desenvolver esse clone Pra ser tão poderoso Quanto o objeto que foi clonado E quando veio a Delta Mostrando que ela tinha Mais de uma Foi nessa hora que eu falei Maluco mancha de fazer clone Então pode sim Ser um clone do Jiraya E agora é revelado pra gente Que sim que é O clone do Jiraya É legal que ele fala assim Kachinkoji É o clone do Jiraya Um dos Sanins lendários Você morrer aqui Também fora predestinado Pelos seus genes Lembrando a gente Do que aconteceu ali Com o Jiraya Desnecessariamente, né O Esqui Não precisava disso aí não O Esqui Pra que lembrar a gente Ele já tava ali Superando Feliz porque voltou Agora você já quer matar O maluco de novo Eu não sei se Essa preocupação Do Naruto Vai fazer Ele se movimentar A tal ponto De ir até lá Salvar O Kachinkoji Ou se o Kachinkoji Vai encontrar Alguma forma De escapar É um personagem É um personagem que A gente não sabia Se era do bem Quando ele se revelou Contra o Jigen Portanto Contra o Isqui Todo mundo ficou Nossa que da hora Espero que ele realmente Tenha uma ligação Com o Jiraya E que ele sobreviva Agora que a gente Descove que ele é um clone Do Jiraya O maluco Tá perto de morrer Mano Não Ele tem que Algum jeito De sobreviver A gente não tem Indícios de nada Que possa salvá-lo Eu realmente espero Que o Naruto Nem que seja Manda uns clones Pra salvar ele Tá ligado Mas de alguma forma Tem que salvar ele Só que Do mesmo modo Que eu imagino Que alguém Possa ir salvar O Naruto Ou o Kachinkoji O Naruto Possa ir salvar O Kachinkoji Isso pode ser prejudicial Pro plano do Kachinkoji Com o amado De derrotar O Otsutsuki Porque Eles precisam matar O Jigen ali Precisam matar O Ishi que ali Porque o Jigen já tá morto Virou um corpo ali Se transformou Igual basicamente O que aconteceu Com o Madara Quando foi morto Se tornou a Kaguya Então o processo De Nossa agora Que eu acabei de parar Pensar Esse processo De trazer O Otsutsuki Ativa É bem parecido Com o Edo Tensei Na verdade É como se fosse Uma evolução Do Edo Tensei Porque o Edo Tensei Você precisa de uma pessoa Pegar um outro corpo E trazer ali Uma pessoa Que vai continuar morta Cheio daquelas rachaduras Já no caso Do Otsutsuki Não Essa evolução Do Edo Tensei Traz a pessoa De volta A vida De fato Então cara Isso é muito perigoso Imagina Se em algum lugar Ali de Konoha O Orochimaru Tá vendo tudo isso Cara Eu não consigo aceitar Que o Orochimaru Se tornou uma pessoa Boazinha Que ele não tem planos Porque isso Porque isso envolve ciência Isso envolve pesquisa Você trazer pessoas De volta a vida É algo que Ele tem o modo dele De sempre Se permanecer Ele jovem E vivo Mas essa forma exata De você criar um receptáculo De você transferir Os seus dados Maluco Você consegue imaginar Isso caindo nas mãos Do Orochimaru Porque a gente tem Essa barreira Do Otsutsuki De Olha Somente um receptáculo Vai voltar a vida Os outros deixam De ser receptáculos Maluco Se isso cai na mão Do Orochimaru Que também é especialista Em clones Como a gente pôde bem ver Na saga do Mitsuki Imagina ele com esse poder Maluco Velho Orochimaru aí Vai acabar sendo Ovinão final de buruto Imagina Que bizarro Enfim Mas foi um capítulo Bem interessante Eu gostei do que aconteceu Gostei de finalmente revelar A identidade Do Kashin Koji Mostrar pra gente Que ele é realmente Um clone do Jiraiya Espero pra saber Se ele vai sobreviver Se ele vai morrer Se alguém vai fazer ali Algo pra salvá-lo Ou se de repente O Amado vai falar Naruto Seguinte Manda um clone seu Pra resgatar ele Mas quando o seu clone resgatar Fala pro seu clone fazer isso Que vai acabar matando ele Porque Não tem como cara Agora o maluco Tá no poder total A gente não sabe Se esse poder total dele Quanto tempo dura Porque ele mesmo Não queria reencarnar No corpo do Jigen Porque o corpo do Jigen Não aguentava o tranco De ser um Otsutsuki Mas ele reencarnou Então a gente não sabe Por quanto tempo Ele vai aguentar esse tranco E se ele vai tentar ali Nesse momento que ele está Reencarnado como Ishiki Matar o Kashin Koji Correr pra Konoha Achar o Kawaki E colocar o Karma No Kawaki de novo Porque o Kawaki Tem que ter o Karma A gente viu lá Tem que ter Agora como isso vai acontecer A gente vai ter que esperar Pra saber Mas comenta embaixo O que você achou Dessa revelação Foi o que você esperava Te surpreendeu Eu gostei pra caramba Porque aí Não tira o peso Da morte do Jigen Mas Quero saber a sua opinião Aqui nos comentários A gente se encontra No próximo vídeo Beijo no coração E tchau E tchau E tchau